Caros companheiros, estamos no pórtico do ano novo, do ano 2016. Será um ano importantíssimo para o Brasil, para o PMDB e para todos os seus militantes. Há uma grande crise e com ela uma grande oportunidade. Para aproveitarmos esta grande oportunidade, temos que ouvir a voz rouca das ruas. Nosso modelo político está vencido, superado e desprezado. Temos que voltar a dialogar com as buscas, as ânsias, os sonhos e as necessidades dos nossos irmãos brasileiros. A história do PMDB, de 50 anos, foi construída de forma brilhante, como intérprete dos sonhos e das necessidades de nossa gente. O mundo mudou. O conhecimento está socializado entre os brasileiros. Todos sabem o que a elite política sabe. Porém, o brasileiro sente o que os políticos não estão sentindo. O PMDB sempre conheceu e interpretou tal sentimento. Temos que mudar a forma, trazer novas ideias e novos métodos para bem servir ao povo. Em 2016, teremos que vencer o desafio de crescer e permanecer com legitimidade política como o maior e mais popular partido do Brasil. Isto nos habilitará a disputar, com chances de vitória, a presidência da República em 2018. A oportunidade está aí. Junto com a crise, temos que estar conscientes desta oportunidade para podermos afirmar, neste momento, com convicção, entre nós e para todos os brasileiros. Feliz e próspero ano novo.